Oi pessoal, o vídeo de hoje é mostrando a minha ceia, né? Eu fiz esse bolo de laranja, eu optei em não colocar cobertura, ó, bem fofinho E nem coloquei recheio porque o pessoal aqui em casa preferiu assim E aqui é um salpicão de frango que eu fiz, bem gostoso Aqui é o frango, olha que bonito e gostoso Esse frango tá E aqui, ó, o arroz agrega Eu fiz uma quantidade mais ou menos, porque aqui em casa o povo gosta E essa farofa de miúdo de frango, tá? E aqui também, ó, esse panetone pequenininho Só pra não passar em branco mesmo, né? Foi esse pequeno que eu optei Aqui uma cervejinha, coca pra acompanhar E foi isso Espero que vocês gostem, tá? Feliz Natal aí pra todo mundo Que Deus abençoe a vida de cada um, né? Que o próximo ano a gente possa aí Alcançar nossos objetivos Que a gente não conseguiu alcançar em 2021 Tá bom? E saúde, paz e tranquilidade aí pra todos nós É só você que ainda não é inscrito no meu canal Aproveita, se inscreve Deixa o like de vocês Pra assim você estar ajudando o meu canal a crescer cada dia mais Tá bom? Beijo grande no coração de vocês Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau Oi gente O vídeo de hoje é arroz à grega, né? Quero desejar aqui a você um feliz Natal Próspero ano novo Que Deus abençoe a vida de cada um, né? Da sua família Vocês que fazem parte do meu canal Muito obrigada Por mais um ano aqui, né? De parceria comigo Né, gente? Eu tô usando aqui o arroz Eu cozinhei o arroz na água e no sal Só E coloquei pra escorrer Pra ele ficar meio durinho, tá? Ele não é Ele não pode ficar muito mole não, gente Porque se ele ficar mole Ele fica ruim de misturar E o resultado não sai assim Olha que arroz bonito Tá vendo? Aí misturei aqui Milho Eita É assim mesmo Não faz parte Milho É... Cenoura E vagem E coloquei aqui passas Tá? Colocar mais um pouco Que eu já comprei a receita Já pronta mesmo Já certa E é isso Espero que vocês gostem, tá gente? Tudo isso aqui foi cozinhado Um de cada vez No caso a vagem Eu coloquei separado Porque ela é mais dura Do que a cenoura A cenoura Como ela é cortada em cubinho Ela no estante Cozinha Tá? Então eu fui cozinhando E fui escorrendo Cozinhei cada um aqui E fui logo escorrendo Pra juntar O arroz Eu cozinhei primeiro Como eu disse a vocês Só na água e no sal Tá? E é isso Olha que bonito Espero que vocês gostem, tá gente? Se inscreva no meu canal aí Deixe seu like Compartilhe meus vídeos Tá? E é isso Beijo pra vocês E até o próximo vídeo Oi gente Começando aqui Mais um vídeo Pra o nosso canal A receitinha de hoje É um salpicão De frango Colocar mais um pouco Eu coloquei esse peito Pra cozinhar Na panela de pressão Tá gente? Não vou colocar tudo não Porque fica ruim de misturar Vou colocar evilha Milho Azeitona Maçã Tudo picada Cortada em cubinho Tem um restinho de maçã também Chuchu E batata inglesa Já cozida Tudo a gosto, tá gente? Presunto Olha quanta coisa E passas Eu vou colocar aqui Vou dar uma misturada, tá? Gente, eu dou mais uma misturadinha aqui Na maionese Olha que gostoso Ó Aqui eu já coloquei Tudo que eu tenho que colocar Essa batata palha, gente Eu sempre gosto de dizer a vocês O seguinte Ó Que bonito E que gostoso Esse salpicão Essa batata Eu só coloco ela Na hora que a gente vai comer Porque isso aqui Vai pra geladeira Aí você faz isso, ó Vou colocar aqui Numa partezinha pra vocês Ver como é que eu faço Aqui em casa, ó Tá vendo? Pronto Eu não vou botar nela toda Como eu falei Porque aqui vai pra geladeira Eu vou tampar E vou levar à geladeira, ó Aí não tem como Colocar essa tatata palha Tá bom? Beijão pra vocês E até o próximo vídeo Oi, gente A receitinha de hoje aqui é Farofa de miúdo de frango, tá? Eu já cozinhei, ó Isso aqui é fígado Moela E coração Refoguei também Cebola Deixa eu botar essa colher pra cá Ó Cebola refogada com alho Eu vou dar uma misturada aqui Eu separei só pra mostrar a vocês Porque eu não Gravei eu cortando, né? E eu quero que vocês saibam Todos os detalhes Aqui, ó Acrescento a farinha Olha que bonita Como eu tava falando, gente Essa farofa Ela é de coração Moela de frango E Fígado Coloquei Cebola E alho aqui Fritei tudo O coração Fígado E a moela Tem que ser cozido Antes De Assar, tá, gente? Porque como é um Produto Que Precisa ser cozido A gente coloca pra cozinhar antes Tá bom? Agora eu vou levar ela Um pouco O fogo aqui Pra mostrar pra vocês Como é que ela fica sequinha Tá? Até já Pessoal, o resultado da farofa Foi essa aqui, ó Ela ficou bem molhadinha Com os miúdos Que eu coloquei bastante miúdo Tá vendo? Coloquei um pouco de açafrão Pra ficar essa corzinha aqui Espero que vocês gostem Tá? Se inscreva no meu canal Deixe seu like Feliz Natal pra todo mundo E até o próximo vídeo Oi, gente A receitinha desse frango aí, ó Já tá aí no canal Tá bom? O meu frango de Natal Foi esse Olha que delícia Ali a batata, ó Olha essa Olha essa textura Dessa carne Desse frango Ele tá bem assadinho Porém Ele tá bem suculento Olha esse peito Ó Tá assim, ó Porque eu gosto dele bem assado Não gosto de frango meio assado não, gente É bem assado mesmo Tá? Olha que lindeza Aqui a batata, ó Que eu coloquei Eu coloquei ela pra cozinhar Dá uma douradinha só de leve Tá? Olha que bonita Ele passou aproximadamente Uma hora no forno Eu coloquei Passou meia hora Cozinhando No papel Alumínio Né? E logo em seguida Eu coloquei Pra dourar Sem o papel Como vocês veem Ele ficou no ponto Ó Bem assadinho Tá? E foi aproximadamente Uma hora Aqui no forno E uma dica Nas pontas das asas Vocês sempre Quando for assar Coloca o papel alumínio Enrolando Daqui da junta Pra ponta da asa Tá? A mesma coisa Vocês faz Com a pontinha Da coxa Por quê? Se vocês deixar Descoberto Ele vai assar E queimar Bem mais rápido Do que o resto Da carne Porque essas partes Aí, ó Elas assam Mais rápido E a tendência É só queimar Tá? Então aí fica A minha dica Pra vocês Quando for colocar O frango Pra assar Enrola a juntinha Das coxas E as pontinhas Das asas Olha como ela fica Crocante E não queima Tá, gente? Beijão aí Pra vocês Feliz Natal E um próspero ano novo Pra todo mundo Tá? Tchau